O título da minha palestra, que não é exatamente o mesmo, mas o título que está previsto é mais sobre a multifuncionalidade. A gente acabou de publicar um paper, basicamente sobre isso. Se você quer, eu posso passar o paper para você. Eu vou falar também da multifuncionalidade. Vou falar isso. Você viu o desafio da pecuária no mundo. Esse é um camelo. Eu não sei se você tem experiência do camelo, do transporte de camelo, mas já é um desafio grande. Bom, meu nome é Jean-François Turand, do CIRAT. O CIRAT é um centro internacional de pesquisa que tem mais ou menos 2 mil pessoas trabalhando em diferentes países do mundo. Eu estou aqui também como professor visitante no PGDR, dois meses por ano, mas estou trabalhando com o Paulo aqui desde mais de 12 ou 15 anos. No plano da minha apresentação, eu tentei escrever em português, português do Portugal, português do Brasil. Tem algumas erros, mas não se preocupe, não é muito importante. Primeiro, eu vou falar um pouco dos aspectos metodológicos. E depois, os quatro maiores desafios que eu vou falar, o primeiro, é a mudança no mercado devido à globalização. Segundo, a diferenciação no mercado, tanto a diferenciação na parte da produção do que na parte do consumo. Quando eu falo do mercado, é o mercado da produção animais. Depois, eu vou falar um pouco do milagre do Inclusive Business. Inclusive Business é basicamente o que as grandes empresas, especialmente no caso da pecuária, tentam fazer para melhorar a condição de vida das comunidades que entregam para elas produtos animais. E depois, eu vou falar um pouco dos modelos mentais sobre a pecuária. O primeiro, os aspectos metodológicos. Estamos também, o professor Joaquim foi um dos fundadores, com alguns outros colegas. E temos uma rede que se chama Live Stock Farming System and Local Development, que significa pecuária e desenvolvimento territorial. Bom, você tem uma ideia, mais ou menos, onde estamos estudando. Bom, aparentemente, estamos prontos para abrir uma outra zona de estudo na Luna, em março, mas até hoje estamos na Terra. Segunda coisa, o que eu vou usar aqui são resultados de diversos projetos de pesquisa. Bom, tem alguns aqui, o primeiro, aquele que eu trabalho atualmente com o professor Joaquim, o segundo é da GASL Global Agenda for Sustainable Agosto, que é a Agenda Global para a Pecuária Sustentável, que também é, bom, não financiado, mas coordenado pela FAO. Então, dentro desse projeto, tem o primeiro, que você vai ver, você vai entender um pouco a questão global, porque a interação entre a pecuária e desenvolvimento do território sustentável no Brasil e sua relação com outras regiões da América do Sul e do mundo. O outro, que é mais sobre o valor dos campos naturais, quando a gente fala do rangeland, são os campos naturais, também dentro do Global Agenda. Bom, e se você quer, depois eu posso passar para você. Todas são publicações que, se você vai no website, você vai pagar muito caro, mas se você me pergunta, eu o entregue para você de graça. Bom, tem um livro que está famoso hoje na parte do sistema pastorista, que se chama Building Residence and Corporal Human, que foi editado por Springer em 2016. Eu posso passar para você, está em inglês. Esse também que é o, para entender melhor as inter-relações, especialmente a multifuncionalidade, entre a pecuária, a pecuária e o desenvolvimento territorial, que foi publicado por World Food Policy. Tem um livro que estamos publicando atualmente, editando atualmente com o professor Joaquim, que é sobre as políticas das pecuárias, baseado em 22 países do mundo. 22 regiões, ou 20 regiões localizadas em 22 países. Não, 20 países. E outro livro também que estamos editando dentro do nosso projeto, que é sobre os modelos mentais. Quando falo dos modelos mentais, são os sistemas de representação da pecuária. Então, agora, primeiro tema, mudança no mercado devido à globalização. Esse é baseado sobre o livro que trabalhamos sobre as políticas. A gente analisou, vamos dizer, em 20 países, as políticas da pecuária sobre o tempo longo, uma análise histórica. E nós vimos, nós identificamos, em quase todos os países, cinco grandes etapas. A primeira etapa é até nos anos 50. Geralmente, até nos anos 50, final dos anos 50, tinha uma produção local, um consumo local, e alguns indo para o mercado internacional. Ou seja, localmente, você tinha um, dois, laticínio, um, dois, grandes frigoríficos, e alguns pequenos frigoríficos, mas tudo para o consumo local. Ou seja, só alguns por cento indo no mercado internacional. E isso vale para, mais ou menos, todos os países do mundo, fora a Argentina e o Brasil. Porque sempre a Argentina e o Brasil, desde o século XVII, XVIII, começaram a exportar carne seca, tipo charque, que foi para as plantações, as plantações de cana e do algodão nos Estados Unidos. Mas isso é interessante, porque até nos anos 50, o comércio internacional dos produtos animais quase não existiam. Fora do Brasil e da Argentina, também carlos. É isso que eu vou contar. Segundo, a partir dos anos 50, 60, muitos países começam a experimentar o modelo de importação e exportação. Ou seja, além de satisfação do mercado local, pessoas tentam exportar um pouco para ganhar dinheiro. E tem outros países que dizem, não, para nós, a produção animal, ou a gente não tem experiência, ou não estamos interessados, tudo vai ser baseado sobre a importação. Mas, os países que testam mais naquela época, são, claro, são os países desenvolvidos, porque tem um crescimento da demanda no país em desenvolvimento e tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. O maior que a gente conhece são Austrália, Nova Zelândia. Naquela época, Austrália, Nova Zelândia, que já estavam exportando, exportando mais. Foi o caso da Argentina também, que começou a exportar, o modelo exportador naquela época. Os Estados Unidos são diferentes, porque os Estados Unidos importavam a mesma quantidade que exportavam. Não são a mesma peça, o mesmo produto, mas a importação e a exportação estava igual. É interessante que começou, bom, e também a revolução, a revolução agrícola nessa época, mas tem alguns países que começam a testar. A partir dos anos 90, dos anos 70, o mercado começa a ser regulado por normas sanitárias. A maior dessas, que você deve conhecer, a aftose. A aftose foi a regra. Cada vez, se você tinha a aftose, você não poderia exportar. mas, bom, depois nós vimos que também são barrieras que foram indicadas por países que queriam aproveitar também o mercado dos outros. São uma maneira também de colocar barrieras para evitar a concurrência. Mas, além disso, tem a BSC, a doença da vaca-luca, que você conhece também. São barrieras, ou seja, todo o mercado foi organizado em função dessas doenças, doenças sanitárias. Sabendo que a aftose, o homem pode pegar a aftose, não tem problema. A aftose é o problema do animal, que se o rebanho tem a aftose, tem uma caída da produtividade de 30%, 40%, até 50%. Ou seja, não é uma doença, não é uma epidemia, como o caso da vaca-luca, ou outra, tipo brucelosa, o tuberculose, e mais um problema econômico para o país. é uma barriera forte. Mas, interessante, primeiro, consumo local, 50, 70. Alguns países começam a implementar o modelo exportador. Nos anos 70, mudam completamente as barrieras sanitárias que vão organizar o mercado. A partir dos anos 90, forte crescimento da demanda internacional, especialmente na China. Bom, depois nós vimos. Ou seja, oportunidade de mercado. E lá todo mundo vai respeitar, começando pelo Brasil, vai respeitar normas sanitárias, porque tem interesse para exportar carne, leite. Bom, no caso do Brasil, foi especialmente da carne, leite, queijo, etc. Mas mesmo os países europeus. e chegou no século XXI, e o século XXI mudou completamente. Hoje, quem vai regular o mercado são as normas ambientais. tem normas sanitárias, mas você quase não ouviu falar. De vez em quando, tem uma epidemia de aftose em qualquer lugar, mas a gente vai eliminar rapidamente. O que vai decidir hoje são as normas ambientais. Você tem McDonald's, que está o Carrefour, McDonald's, que estão dizendo, não, a gente compra essa carne porque não vai desmatar, a gente compra essa carne porque não está bem para a saúde, mas está preservando o meio ambiente. O sistema mudou completamente. Esse é recente. Tem um livro que é famoso, que é o livro da EFA, o Livestock Launchadou. Bom, para mim, na verdade, a gente tirou uma bala no pé, mas o problema que hoje são as normas ambientais. O que é bom saber, a etapa seguinte, é que o animal, pensamos, isso é um cenário, o animal vai ser considerado como quase um outro, não humano, um outro, um outro, um outro animal e pode ser que vai mudar completamente a nossa percepção até de comer da carne. Eu acho que o que vai contar vai ser a condição de vida dos animais, a condição de produção, a produção de matança e todo o mercado vegetariano, coisa disso. É verdade, dizer isso na frente de gaúcho é complicado, mas realmente, eu gosto da carne, mas eu penso que vai necessitar 30, 50, a 80 anos, mas daqui a um certo tempo, a maioria das pessoas vão parar de comer carne. Não por causa disso, mas, bom, também, eu não vou falar da mistura da carne de cavalo que você colocou na carne de carne, que foi, tem coisa horrível, mas, além disso, esse fato é importante. Se você quer, a gente tem algumas publicações sobre isso. Esse foi o segundo. O segundo ponto, para mim, que é um desafio e que vai bater um pouco, eu acho que, as palestras dos colegas italianos de amanhã, é a diferenciação do mercado, tanto na produção quanto no consumo. Primeiro, na produção. Você sabe, tem propriedade ganadeira ou tem que ter dois ou três cabeças, que são a maioria, 98% das propriedade ganadeira no mundo tem menos de cinco cabeças. Mas tem outros que são diferentes de tamanho em termos de quantidade de animais, área ou mão de obra. Lá você tem, o pequeno produtor leiteiro na Indonésia, ele deve ter meio hectare, basicamente, ele tem duas vacas, a gente vai ver duas vacas, ele corta o capim um pouco para alimentar esses animais. E, do outro lado, você tem uma mega farm que você encontra em qualquer país do mundo que faz. Essa é uma propriedade leiteira de Danone que faz 10 mil vacas de leite. Você pode imaginar a diferença do tamanho que tem entre um e outro. Esse é recente. esse é relativamente recente. Há 10 anos atrás não existia muito. Tinha um pouco nos Estados Unidos, na Califórnia, grandes, grandes empresas, mas a empresa que faz 10, 12, 15 mil vacas de leite não existia. Em carne existia, nas fazendas aqui, nas haciendas, em outras partes da América do Sul, mas tinha pouco. Hoje são muitos, em vários países tem. também tem uma diferenciação do destino da produção. Você tem o consumo para o consumo local, o consumo nacional, o consumo internacional, ou o consumo na comunidade. O que pode ser na comunidade local, mas pode ser na comunidade religiosa. Um musulmano vai produzir para o musulmano, o judeu para judeu, coisas dessas. Ou seja, tem uma diferenciação no mercado que é interessante. Também os objetivos da produção. Pode ser uma produção para vender, para ter uma renda, pode ser também uma produção para alimentar. A maioria dos produtores de leite hoje estão produzindo, no mundo, estão produzindo para o consumo dele, não para vender, para o consumo dele. Certo que ele não representa apenas 2 ou 3% do consumo do mundo, mas são mais de 90% dos produtores de leite. Ou para desenvolvimento territorial, se você tem subsídio para manter uma atividade local. Tem alguns também para o Brasil. No consumo também, você tem dois tipos de consumo. Tem vários, mas os dois grandes são o consumo de massa, tipo supermercado, ou você tem o mercado de alimentos, na Coreia, mas você vai lá, você escolhe os alimentos que você quer, você pode encontrar alimentos de qualquer região do mundo, e você, se você consegue ler, é bom, mas se você não consegue, você teste. Mas também você tem mercado de nicho, com o consumidor diferenciado, com uma apelação protegida, etc. Eu peguei um caso brasileiro, que é bom, que é um leiteiro entregando o leite crua na rua de redenção no Pará, o rapaz lá do hotel, que recebe no caneco, ele recebe o leite que ele tira daqui. É um tipo de mercado de nicho, e para esse leiteiro, é bem melhor, o preço está bem melhor, porque ele vende, naquela época, vendia o litro de leite, quase um real, o litro de leite, se ele vai vender para o laticínio, ele vai vender 18, 20 centavos. Bom, mas, é tudo baseado, sempre, acho que amanhã você vai falar disso, a relação de confiança entre o leiteiro e o dono do hotel, que sabe que o leite está de qualidade, etc. Tudo o que pode se confundir. Em termos de diferenciação, é interessante. Bom, não vou falar também do ciclo curto, ferro do produtor, acho que amanhã você vai falar disso, não? As pessoas do... E me parece que a Flaminia tem trabalho sobre isso, diferenciação também em termos de insumo, e claro que entra uma pequena propriedade, uma grande propriedade, os insumos, você sabe hoje que se passa de vez em quando, você tem o milho que está produzido nos Estados Unidos, a soja que está produzido no Brasil, na Argentina, o leite que está produzido no VNAM, na Indonésia, e, bom, o mercado depois vai ser na China ou em outras regiões, a globalização da economia. Mas isso também na escala nacional depende muito das políticas públicas aplicadas que vão incentivar um caso ou outro. No caso do Brasil, por exemplo, você tinha uma, bom, até alguns meses atrás, uma política forte para a agricultura familiar que permitiu também esse desenvolvimento e que permitiu também uma diferenciação sobre a produção orgânica. interessante. Agora, terceiro ponto, quanto tempo? Dez minutos, está bom. É o milagre do Inclusive Business. Você viu lá, estamos no Queiro, você tem as pirâmides, tem dois, esse é o Queirops, a primeira que é o Queirops, é o Queirops, o Miquirinão, é um pouco mais pequeno aqui. A gente não tem costume de ver, a gente tem costume de ver de outro lado, porque de outro lado tem um deserto, muito bonito, mas na verdade está perto da cidade que você tem aqui, possivelmente, depois eu vou mostrar para você nos primeiros andares, um terreno, você tem vaca de leite. Como expliquei, o Inclusive Business é baseado sobre um conceito que se chama a responsabilidade social das empresas, ou seja, um grupo, tipo Nestlé, Danone, Parmalat, que estão ganhando dinheiro numa região com a produção de leite, eu recebo subsídio do governo para produzir leite, eu recebo dinheiro porque eu vengo leite baseado na maioria em leite em pó que eu vou importar da Nova Zelândia ou de outro país para fazer o leite, mas eu quero, para me manter aqui, participar no desenvolvimento territorial do pequeno. Inclusive, significa geralmente pequeno. Temos um exemplo muito interessante. Antes disso, vou marcar, vou falar um pouco o que o pequeno productor não quer. lá aqui também, você viu, estamos dentro da cidade do Caer, mas a gente vai ver, perto das piramidas, aqui são os campos e esse é o canal de irrigação, está aqui. Bom, o campo na cidade, bom, é o delta, o delta do Nilo, mas assim, diretamente da cidade, você viu, lá estão construindo as casas novas, as casas estão, e a casa está em cima da era do cultivo, sempre avançando, avançando, reduzindo, não sei, as milhares de hectares que são reduzidos cada ano. O Egito é quase um milhão, um cem milhões de habitantes, a era deve ser, não sei, três vezes, quatro vezes, a era do município em Porto Alegre, uma das concentrações do mundo mais fortes. E o que se passa é o pequeno produtor que temos, você viu, aqui, cada um tem um, dois, dois hectares máximo, geralmente, a unidade se chama o feidão, o feidão são 0,3 hectares, geralmente, ele tem 3, 4, ou seja, entra um e dois hectares, não é muito bom. Todo dia, ele vai de manhã, pega o búfalo dele, e o búfalo, que a gente chama búfalo italiano, búfalo mediterrano, ele vai lá, ele trabalha no campo dele, que ele quer fazer, e os búfalo, eles estão lá comendo, ele vai alimentar os animais durante os dias. Naquela época, a vantagem é que o queiro não é tropical, não é temperado, e o clima é bom, ou seja, as pessoas podem fazer facilmente dois culturas por ano, até três. Sempre tem um, que é a produção de foragem. Depois você vai entender porquê. o produtor que morre perto do campo, ele prefere transportar e alimentar diretamente os animais dele. Aqui não tem búfalo, são quatro de leite. Lá aqui, ele também, você viu, ele morre realmente muito perto do campo, o campo está lá atrás, tem os animais aqui, já é um grande produtor, que pelo menos quatro vacas de leite, eu trouxe um bezerro, esse é um cavalo, e bom, ele alimente, ele produz, esse que é o trebol, como se diz, o clover, trebol? Tri, hein? Trevo. Trevo, trevo de Alexandria, que é conhecido, mas o que é mais importante é a digestão dos animais, porque esse é o fertilizante da parcela dele, esse é importantíssimo, essa questão. a maioria começa a fazer, bom, na verdade ele faz isso antes que, bem antes do nascimento do Cristóvão Colombo, ele já fazia isso, mais ou menos há três ou quatro mil anos atrás. E, além disso, quando a urbanização chega, o que se passa? Você tem, esse é um prédio, depois a gente vai ver o prédio, que faz oito, dez andares, e no terreno, você tem os animais que estão aqui, que entram, entram aqui, durante dezoito meses os búfalos tiram o leite, depois vão embora, se vão embora. Se o sistema, você viu aqui, está esse prédio aqui, estávamos lá dentro com os animais, você viu dentro essa produção de leite. Cinco anos atrás não havia um prédio, havia campo, hoje a situação. Por que as pessoas estão aqui? Porque elas estão, na verdade, muito perto do mercado. Não tem custo de mercado, vai vender diretamente. Bom, o problema é o abastecimento em foragem, que deve ser previsto também, a digestão que deve sair. Qualquer tipo de subproduto está utilizado para alimentar os animais. Aqui são resíduos de padaria, pessoas, estoque resíduos de padaria que são consumidos depois. E, perto daqui, estamos na mesma rua, um pouco mais na frente, aqui, lá você tem um pequeno laticínio que vai comprar diretamente o leite. Esse é o sistema do pequeno produtor. Para sintetizar, ou perto da cidade ou dentro da cidade, tem uma urbanização forte das áreas agrícolas. Bom, queiro ser mais ou menos 20 milhões de habitantes, mas com um consumo tradicional de leite e de queijo muito forte. Búfalo, vaca, cabras, camelos. e unidade de produção, como eu disse, entra um, três hectares, todo com irrigação, porque quase não chove, mas a produção, são as mesmas produções, qualquer coisa, arroz, feijão, trigo, depende do inverno, do verão, mas tem isso. Unidade de produção, tem algumas unidades um pouco maiores, até Megafarm, que depois eu vou mostrar, mas o que é importante saber, que essa população, são 20 milhões de habitantes, 80% do leite vem desse tipo de produção, é enorme, enorme, 80%. 80% das pessoas que comem leite, os grupos internacionais, todos estão lá, Nestlé, Danone, Parmalat, todo mundo vai lá, porque, claro, um mercado de 20 milhões de habitantes é interessante. O Danone, o mesmo, o Danone é que, tem uma usina enorme de leite, que recebe leite em pó, para fazer leite, para recondicionar, fazer o leite, e também, o Danfarm, a famosa Danfarm, que faz, mais ou menos, 10 mil vacas de leite, em torno de 8, 9 mil quilos de leite, por vaca e por água. O interesse de Danone, é interessante, porque lá, produz, em Porto Leite, que está produzido em outro lugar, muitas vezes, por Danone, ele é tempo, faz de leite. Mas o problema, sim, mas o problema do Danone, lá, é que ele tem um problema sério, que para fazer o iogurte, você precisa integrar do leite crua, do leite puro. Leite em pó, para fazer o iogurte, não é muito bom. Pelo menos, você deve, entre 25% e 30%, do leite crua, do leite, vamos dizer, do leite natura, para fazer o iogurte. e mesmo se todos os produtos lácteos desenvolvidos, a maioria, mesmo que você encontre aqui, são feitos com pó de leite, se você quer fazer tipo iogurte, e lá, o mercado do iogurte é interessante. Por causa disso, que a Danone criou a sua farm, a sua propriedade, 10 mil vaca de leite, para produzir, o leite não é suficiente. E tinha a vontade da Danone, bom, é isso que o marca, de, para justificar um pouco melhor o subsídio que ela recebe do governo, participar no desenvolvimento das pequenas propriedades, através do leite da produção familiar. Mas você pode imaginar o problema de abastecimento, o leite de baixa qualidade, porque é mesmo bom quando faz 35, 40 graus, que fica 2, 3 horas, bom, você viu, tem muita merda, o leite não é muito bom, bom, a necessidade da colheta, quando tem, cada produtor, 5, 6, 10, 15 litros, bom, precisa de reunir tudo isso, tem uma concurrência forte, porque todos os atravessadores, cada um vai fazer esse pequeno queijo, ou seja, Danone chega, é complicado, e a única maneira é exigir qualidade, eu acho que eu coloquei depois, sim, a estratégia win-win, dizendo, olha, estamos exigindo qualidade, em contrapartida, a gente paga o leite mais, é esse que é a base, bom, a perspectiva, bom, mas se eu pago mais, é o final, quando eu sou Danone, estou me enfraquecendo com a concurrência, porque a concurrência vai chegar, e estou perdendo dinheiro, na verdade, as pessoas que me finançam, não são muito interessadas, ou seja, para o Danone, manter um preço alto, não é bom, é melhor tentar reduzir o preço, e, em contrapartida, mas, para isso, precisa, na frente de mim, e para o pequeno productor, para ter uma produção de qualidade, ele precisa ter uma organização forte, porque o productor, ele vai dizer, olha, o leite, o leite que está bom, vou vender para o Danone, aquele que eu guardei, porque, ou tem uma mastite, coisa desse, desse, eu vou entregar para um ou outro, ou seja, precisa de uma, realmente, uma sensibilização das pessoas, e um trabalho bastante forte, para fazer. E, se a gente olha bem, se o pequeno productor, ele comece a se organizar, ou seja, fazer investimento, para, para entregar, um leite de boa qualidade, começar, não a salta, mas a pavimentar, o prédio dele, onde tem os animais, comprar uma máquina, para tirar o leite, um resfriador, ao final, ele chega numa conclusão, que ele está na mão, da grande empresa, porque, se a grande empresa, decide diminuir o preço, essa situação hoje, é exatamente, a mesma situação, que se encontra no mundo inteiro, você vai na França, você vai aqui no Brasil, você tem isso, na verdade, esse milagre, que até hoje, é um milagre, a gente não sabe o que fazer, por quê? Eu tento finalizar, bom, claro que depende muito, das políticas públicas, mas eu tentei aqui, você tem o sistema, do pequeno produtor, um sistema, que funciona muito bem, ele é muito seguro, e, de outro lado, você tem o sistema, de Danone, que funciona muito bem, Danone, esse leper malato, ele não tem, não precisa do pequeno produtor, a gente vive bem, mas, cada vez, que ele quer se aproximar, são dois sistemas independentes, que eu falei também, da diferenciação no mercado, são dois sistemas independentes, com lógica diferente, e, o inclusive business, na verdade, é aproximar, um do outro, o que a gente, estamos, bom, eu peguei o exemplo, do Kerma, a gente tem exemplo, na produção de leite, em outros países, o que se passa, é que cada vez, na verdade, a lógica, tanto da empresa, no caso de Danone, tanto dos pequenos produtores, é sair desse sistema, porque o sistema tradicional, é muito mais seguro, eu sou muito mais adaptado, eu não preciso me adaptar, tem menos risco, de ficar no meu sistema. Bom, rapidamente, como é dado, três minutos, o último, é a questão dos modelos mentais, você imagina, aqui eu posso dizer, estamos no Brasil, bom, não tem coisa mais bruta na vida, do que o militar chinês, não, mas é verdade, e você tem lá, o rapaz, o militar chinês, que ele tem um carneiro nos braços, se você tira o carneiro, você diz, poxa, mas se você tira o militar, também, tem uma representação diferente, e isso que a gente quer dizer, através dos modelos mentais, sobre o sistema de representação, que a gente tem na cabeça. Bom, eu conheço também bem esse senhor, bom, então, publicamos, oito caricaturas de sistema de representação da pecuária, a primeira, que eu acho que a maioria de vocês tem, a pecuária, que é o trabalho, o trabalho, e também dá uma segurança, e a poupança, dá o leite para a família, a food security, como você disse, essa é a pecuária, a pecuária é uma renda, vai pagar quando tem pequenas necessidades, se tem um problema de saúde, comprar um carro, ou vender duas ou três vacas, coisa dessas, essa é a primeira imagem que você tem. O outro é, pecuária e produto, bom, eu falei ao início do mercado da carne, que a gente misturou a carne de cavalo, com carne de boi, uma coisa que ninguém diz, que a gente misturou carne de porco, com carne de galinha, e foi vendido nos países árabes, e ninguém vai ver nada, porque quando você tem uma tonelada de carne, que vai chegar, você não sabe o que tem dentro, depois eu poderia contar uma história, o leite é a mesma coisa, a gente não sabe, de vez em quando não tem uma gota de leite dentro, mas para as pessoas, esse para mim, ele diz, o segundo, como eu disse, para mim, a pecuária, é uma produção de bens, são leite, são carne, são couro, são lana, coisa dessas. Os outros, essas pessoas que dizem, não, a pecuária tem um valor, um papel dentro do desenvolvimento territorial, é importante, faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa comida, não unicamente para ganhar dinheiro, não unicamente na produção de bens, mas também faz parte do desenvolvimento territorial. Eu acho que no país gaúcho, isso dá muito senso. Bom, lá você tem um gaúcho, desculpa, desculpa, ele é o roguacho, ele é o roguacho, mas, para ele, bom, eu peguei o caso dele, mas para ele, a pecuária não é uma coisa racional, para ele, a paixão dele, a vida dele. E a semana passada, eu estava no Canadá, e tinha uma mulher que diz a mesma coisa, e diz, olha, a gente precisa de ganhar dinheiro, mas, para nós, a pecuária é a nossa paixão. Bom, para mim também, tá bom. A outra, tem uns colegas da Alison, da EFA, que diz, não, olha, a pecuária hoje, é o impacto ambiental da pecuária. Você tem um gás a efeito de estufa, você tem a merda dos animais, tem isso, a poluição, esse, e para essas pessoas, quando você fala de pecuária, para eles, pecuária, o que é? É o impacto ambiental da pecuária. Bom, hoje, você pega quase qualquer, policymaker, como se diz, pessoas que fazem as políticas, gestor público, qualquer um que fala da agricultura, você fala da pecuária, e diz, poxa, é o impacto ambiental, basicamente. Outro modelo é o social impacto. Essas são mais da parte, das pessoas que veem, que, bom, a teoria é dizer que a pecuária, é a melhor, a melhor ferramenta, para o genocídio. E se você olha, a colonização do planeta, e a luta do, do, do pecuarista, contra o agricultor. Em qualquer lugar do planeta, você tem o agricultor, o agricultor, ele é estável, o pecuarista está mais fraco, geralmente, do que o agricultor. Ele vem uma primeira vez, mas, com certeza, os animais vão comer um dia ou outro as plantas, vai ter uma briga. Nesse caso, o pecuarista, ele vai embora, mas sempre o pecuarista, ele vai voltar. E um dia, ele vai ganhar. E todos os impérios no mundo, estão baseados sobre pecuarista, e não sobre agricultor. Interessante isso. Bom, tem uma teoria sobre isso. Bom, ao final, é isso, você tem o alambre dentro da pradeira, coisa desse, todos os impactos ambientais, os conflitos sociais da pecuária. Eu acho que na sala deve ter, mas tem pessoas que, cada vez que a gente fala de pecuária, pensam que você tem o problema do conflito entre os grandes produtores, pequenos produtores, toda a questão. E é inscrito na nossa genética. Acabou? Sim. Está bom, só está bom. E o último, bom, o último que eu disse, que hoje, o animal vem ser bom. Bom, a gente não fala, a gente não come carne, porque o animal é um estar vivente e a gente não pode matar coisa. São mais ou menos oito modelos. Só para concluir, bom, esse é coletivo. Eu, por exemplo, falando com qualquer um de vocês, em menos de três ou quatro perguntas, vou saber qual é o seu modelo. E você também, porque a gente se reconhece. Ou seja, é uma dimensão coletiva que a gente tem. É uma construção de longo, e de meio a longo prazo. Ou seja, isso vem da minha experiência, e é uma construção, um sistema de representação que está de meio a longo prazo. O que é mais interessante, que se adapte ao contexto. E eu posso tratar a mesma coisa, se vou falar na frente de fazendeiro, vou falar diferentemente. Se vou falar na frente de ambientalista, vou falar diferentemente, eles vão me matar. Você entende isso? Mas é isso o sistema do modelo mental? São três. Acabou. Bom, depois, a gente tem um sistema de representação assim. Finalmente, a fim. Bom, que importante, se a gente olha isso, e esses diferentes quatro grandes desafios, a importância da interdisciplinaridade, da integração das escala, para entender o desenvolvimento local, sobre a questão da pecuária, eu não falo de outra coisa. O outro, a diversidade do sistema pecuário, tanto do interesse de cada um, cada pecuarista, grande ou pequeno. Os objetivos, a estratégia de produção, e em termos de comercialização. O outro, eu acho que a gente deve pensar e inovar novos modelos com os atores locais. É importante pensar, porque estamos indo no muro, você viu, do ponto de vista ambiental, estamos indo no muro. É importante pensar. Bom, uma melhor coordenação local-global, esse também. Bom, e uma coisa que é importante também, uma outra, eu não falei aqui, é a pouca atratividade da pecuária, especialmente para o jovem. Bom, acho que, bom, que eu dizia, daqui 30, 50, 80 anos, vamos sempre comer carne, eu não sei. Bom, acho que daqui 80 anos, não vou estar aqui. Mas, tá bom. Obrigado. Obrigada.